Fala galera, tranquilidade, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mega e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como realizar mais uma missão de GTA V Espero que você goste desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, curte aí o vídeo, por favor, se inscreve no canal pra poder ajudar a gente a bater aí uma meta aí de 2 mil inscritos, mano, please, valeu? Fica com o vídeo aí, tenho certeza que você vai gostar Bom, eu sempre achei as missões do... desde que eu comecei a jogar com o Travel, eu sempre achei as missões dele muito da hora Opa, temos o carro do Artista, vamos no carro do DiNapoli Não, não dá pra usar o carro do DiNapoli, tá quebrado Vamos lá meu querido, o Walking Spawn É muito delicado o Travel Ó, da hora, manhã Eu estou fazendo um acalmamento personal, Clay! O que você está fazendo? Oh, porra! A trilha sonora desse jogo é muito boa! Oh, porra! A trilha sonora está perto! Eu tenho que parar de curtir a música e observar para onde eu vou! Oh, porra! A trilha sonora está perto! Estamos trocando detalhes de insurances! O que você está esperando? Obrigado, mano! Oh, porra! Oh, porra! Oh, porra! Agora, um gol de pôr e a polícia está sepa! Passe 2º andar.. Eu espero que essa polícia não seja pra mim.. Só porque eu vou ответ hole em casa! Trevo o que? O que? O que é o trevo, porra? O que tem, meu irmão? Isso é isso, certo, sim, Trevor. Mas a coisa é que eu não estou com tantas mulheres. Eu não encontro isso fácil. E a Debra, nós estamos casados, então... Isso é lindo. Mas eu estou com medo que ela vai me levar. Eu quero dizer, isso é o seu lugar para comer um futebol. O Sr. Raspberry Jam? Uau, uau, o Sr. Raspberry Jam. Ele morreu de morte de novo. Os caras se cagam de medo de trevo, cara. E uma grande alegria para um homem solido. Eu não tenho um pequeno pênis. Algumas meninas riram quando... quando olham ele. Ah, mostre-me. Mostre-me, rapaz! Eu não quero... O meu não é nada especial, mas esse garoto tem o trabalho feito, ok? Agora... O Wade aqui diz que você trabalha no docks. Sim. Olhe-me! Você pode apenas... colocar o seu Johnson fora, senhor? Ah, Jesus! Sim, eu trabalho no docks. E? E? Tem alguma coisa interessante para um homem como eu? Eu quero dizer... Eu não sei... Não sei... Que tipo de pessoa você é? Eu sou aquele tipo de pessoa, Floyd. Eu sou aquele tipo de pessoa. Agora... Vamos pegar você, Wade, e aquele... pequeno... tormentor lá embaixo... para colocar esses. Nós... vamos dar um balé. Senhoras e senhores... o portão para a América se espera. Run! Nós temos um homem dentro no porto do L.S. Eu vou te enviar algumas informações. Eu preciso você em ponto para ajudar a planejar coisas. Eu entendo! Então vamos lá! Olha de mais uma missão! Porra Wade! Entra logo nessa porra! Lerdo pra caraca! Pier 400! Vambora! Vamos então, Floyd! O que você tem para mim? Como eu disse... Eu não sei o que temos. Você vai ter que ser mais exato em sua pergunta, senhor. Ah! Nós estamos procurando algo para roubar. Senhor! Eu peguei um pincel na escola de educação. E eu o tenho regrettado desde... O cara, eu sempre peguei no fogo. Olha! Senhor! Por favor! Diga-me o que você quer, e eu vou fazer a minha maior parte para te ajudar em encontrar. Aqui é o problema. Eu não sei o que eu quero. É um pouco... Bem... Como pornografia, ou uma perfeita perfeita. Eu não posso mais descrever isso. Mas eu vou saber quando eu vejo... Você não está ajudando a minha compreensão. Ok! Ok! Como é isso? O que é isso? R$236 bilhões de cargos de porto de Los Santos, ano passado. Ele é realmente bom com números. Eu não quero tirar um carro full de pincelos, Floyd. Você precisa nos dar o que está acontecendo. O que está acontecendo. Nós não sabemos o que está acontecendo. Eles certamente não colocam tags de preços. Você viu alguma coisa? Alguma coisa diferente? Alguma coisa que pode indicar algo? Bem... Há todos esses cargos de Meriwether que estão ficando por aí. Nossa! Caramba! O caminhão expawnou ali agora assim. Esquisitão. Então há uma milícia privada no porto. O que estão guardando? Esse outro carro? Eu acho que agora que você mencionou... ... Um carro... Perfeito. Posso ter em porto? Não? Não. Eles não vão te deixar perto de perto disso. São meio de assolos em verdade. O outro dia, meu colega Ralf... Eu não me lembro! Tem que olhar para o Ralf! Tem que olhar. Tem alguma coisa de mais? Tem outros cargos de Meriwether que estão na guarda do Nave. Estão muito longe. Estão muito perto do outro. Vamos entrar e sair. Eu se lembro que eles estavam testando algo. Ok, vamos ver isso também. Vamos lá e chegar ao dispatch. Sim, vamos lá. Vamos lá e chegar ao dispatch. Vamos lá, o shift está começando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não podia ter entrado. Eu tinha que ter ficado na picape. Eu não preste atenção nisso. Você está vindo? Você vai me levar para ver esse avião? Sim, está aqui. Você nunca tem helicópteros que vêm aqui e vêm aqui? Sabe aquelas coisas grandes que podem pegar um todo contínuo? Agora, isso é espaço restrito. E eles estavam deixando de sair daqui sem os ladrinhos. E eles não precisam. Então, como é que um homem em uma corrida deveria entrar e sair desse lugar? Bem, nós temos um porto que está estrangido a 50 metros. Agora, como foi a resposta do Coast Guard? O que é que antes da minha missão entrou naquela casinha e quando eu entrei deu missão falhada? Não era para isso acontecer. Agora minha missão não foi para casinha. Minha missão veio por fora e está tudo dando certo por enquanto. Estranho? Não. Nós apenas estamos em Dorham. Nós não temos que saber o que está dentro dos contínuos. Mas... Mas essas são marcadas militares. Governo. Alguma coisa estranha sobre isso? Não. A coisa do governo é uma pesquisa. Se apresenta e vai para o tempo. Essa coisa está sentada aqui. Você está começando a arruinar minha... curiosidade. Você! 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 Você tem dois dois no chão! Um par de contínuos e bebê tem que ser levado para o tempo. Isso não é uma questão. Fácil! Agora! Agora ele foi. Eu acho que tenho que pretendem que sou um trabalhador do carro se eu quiser ficar. Como é que eu passei essa coisa? Eu pensei que você queria descoperar o lugar. Nós não temos os contínuos, eles vão ver a sua carta. Estão nervosa. Estão nervosa. Estão sempre nervosa. Estão nervosa. Relaxa. Não sempre, senhor. Qual contínuo? Não sempre, senhor. É apenas em você. E é apenas um... Cousin Wade em seu próprio. Ele é melhor que mantê-lo juntos. Apenas com a história. Ele vai estar bem. Os garotos do Waze Clarence Corral. Ele nunca acontece quando ele está no chão. Não cheio. Eu vou perder meu trabalho. A mãe está ligada nisso? Não, mas é porque dá para pagar. Não, mas é porque é só que dá para pagar para pagar para pagar. Não, mas é porque ele tem mais nada. É porque ele está ligado. Não é porque ele tem mais nada. Não é porque ele tem mais nada que são locais. Tá, não sei pegar essa porcaria Ah, tem um container específico Por isso Vamos lá nas setinhas verdes Agora tá tudo explicado Talvez vai dê certo Esses são os containers Em Bay B Por favor, não... Não, 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 não. Não, 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 não. Ok, vamos lá. Vamos lá para a BF. Eu sei por que eles chamam eles handlers. Porque eles handelam como um sonho. Isso não é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta. Eu vim jogar GTA para o jogo me botar para trabalhar, mano. Eu vou operar você sob a influência, se você não está cuidadoso. Já está. Agora eu acho que temos que encontrar uma outra. Vou pegar o segundo compreender para trazer para a cara. Não, 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 eu preciso tirar algumas fotos. Send-o-o para o meu cara, Ron. Eu preciso de uma visão adequada. Onde estão os cranes, mas... Cranes? Perfeito! Oh, chute! Missões... Sejam os caras. Sejam os caras! Eles vão nos ver. Como é que agora vai? Olha! Ei, quem é que você tem que pegar esse trabalho? Ser um stevedor era trabalho de trás. Agora você é pagado para o brain surgeon Buxa, para empurrar o carro do shopping cartão. Não tem que valenciar ninguém para pegar esse trabalho. Eles eram amigos de... Bem, com o... Bem, com o... Com o C. No More. Não tem que pegar ninguém, mas Nara e Demi provavelmente fizeram. Que são bem aleatórias. Eu acho... O que eu mais gostei desse jogo, Pedro, são as missões que eu achei elas... Elas não são repetitivas. Muito pelo contrário. Elas são bem... Originais, sabe, cara? Ok. Está no topo do crânio para mim. Ok. Está no topo do crânio para mim. São bem... Bem diferentes umas das outras, tá ligado? É bem aleatório, é isso mesmo. É, ele viu. O Davi entende bem das missões, né, Davi? Suba meu guindaste. O Davi, ele não sabe até onde ele pode ir na barganha para poder ganhar. Aí ele fica forçando a barra e a gente fica, para, não sei o que, sai, não sei o que lá. Aí ele fica, não, não, não sei o que. Aí chega uma hora de estresse aí e toma porrada. Uma hora. Eu não estou permitido de conduzir crânios, amigo. Ei, você precisa de me pegar a sua União aqui agora? Mais tarde que você chegar no cabelo, mais tarde que nós podemos sair daqui. Isso é a União. Vem lá na barra, então vá na barra e na barra. Isso, desce, desce. Ae, garoto, muito bem. Ok, eu estou sentindo aqui. O que você quer? Primeiro, posicione a cabine sobre um contêiner. Tem algumas luzes no spreader que devem ajudar com alinhamento. Calma, Davi, não é isso? Ah, aqui, ó. É isso aí. Você está em posição. Você está em posição, então desce o spreader e segure a carga. Eu não sei o que eu estou fazendo isso, eu estou tentando arrumar emprego por acaso. Onde está o truque, sete-lo bem lento. Traçam o contínio por cima do truque do truque. Vamos lá. Para mover o estensor, para mover a cabine, mas eu acho que eu já coisei tudo, né? A água, ele soltou. Tem uma posição certa para a parada fazer o lance. Até acertar a posição certinha no caminhão. Muito obrigado, Pedro. Sou um excelente profissional, cara. Pena que eu demorei só um pouquinho para descobrir isso. Estou levando uma rotina de bandido. Estou levando uma rotina de bandido. Estou levando uma rotina de bandido. Levanta tudão. Aí, viu? Já arrumei uma profissão, cara. Já posso trabalhar no cais do porto. Não é não? Estou levando uma rotina de bandido. Estou levando uma rotina de bandido. Estou usando uma rotina de bandido. O que é com essa visão, hein? Eu vou tirar algumas fotos para os filhos. Não pode ser, meu irmão. Será que eu tenho que ir lá em cima? Não acredito que eu desci tendo que subir. Pelo menos ele sobe correndo, para andar na plataforma. Morra a mão. Sobe, mãe. Sobe, mãe. Não vou achar maluco para cá. Isso. Caramba, entra dentro do bagulho aí, cara. Tu não entra mais, não? Pelo visto, não. O que que eu tenho que fazer aqui? Achei que eu fosse ter que descer aqui, para poder levar esse bagulho para cá. Só que não. Será que eu tinha que recolher esse bagulho aqui do caminhão? Mas por que que o meu personagem não está entrando de novo lá? Ah, ele sobe direto para a escada. Eu não queria ter que descer isso tudo à toa. Eu sei que eu tenho que estar aqui, por causa do ponto amarelo ali da missão. Tá, mas eu não tenho. Tá, mas eu não tenho. É, cara. Tá vendo? Tá vendo? Aí o ponto amarelo começa a pedir para poder subir de volta. Alguma parada bugou. Ou eu que realmente não estou sabendo o que fazer. Tchau. 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 Tchau, tchau. Pronto, agora eu fiquei sem saber o que fazer mesmo, cara. Eu sei que eu tô no lugar certo, mas eu não sei por qual motivo a parada tá dando ruim. Vamos meter um caminhão aqui pra ver o que vai dar. Não, também não dá pra entrar no caminhão. É como se a minha função do Y não estivesse funcionando, o meu A pra correr também não estivesse funcionando. Eu acho que realmente essa missão deve ter dado uma bugada. Poxa, se for isso mesmo é muito vacilo. Vamos lá em cima dar um salto de ferro. Pra desbugar isso. Vou tentar repetir a missão pra poder ver o que vai dar. Ah não, ó. Tem um bagulho pra poder chegar ali, ó. Nossa, cara. Eu nunca ia enxergar essa parada. Eu não sei nem como eu vi esse bagulho agora. Juro que eu nunca ia enxergar. Jamais. Vou ter que tirar as fotos de novo Tem que enviar Toda a parte De trás do navio Envie a foto para o RON Envie a foto RON Está aí Onde está o chão da doca Foto recebida Fotas de informação Eu voto quando tiver alguma coisa Caraca Eu já ia me jogar aqui Me ter um salto de festa No que essa porra tinha bugado Porque o jogo já bugou uma vez Numa missão comigo Porra O jogo que buga uma vez Buga outras né Pedro Eu não coleto O jogo que buga uma vez Buga outras Fiquei preocupado Me bugou uma vez Uma missão comigo Um paparazzo montado Na minha garupa Eu cheguei no lugar Que eu tinha que entregar ele E simplesmente O jogo travou ali Ficou bugado Ué mano Levanta aí Vamos dirigir essa bagaça Está lá com a maior música Tranquila Então eles estão guardando Um desses doces Nós podemos olhar Mas ninguém Deixado Porra As normais Não se aplicam a nós Floyd Nós vamos Eu não sei As normais Se aplicam a minha Toda minha vida Eu gosto de As normais E olha Você Você é um Faleiro Você é Um relacionamento Loveless O que você Quer dizer Loveless Eu amo Debra Se ela Lovede Você Ela estaria aqui Não é? Mas ela não Eu sou inseguro Você tem um trabalho Quero 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 Não Floyd É Debra Mano E nós Longshoremen É um dos melhores Trabalhos Do país Você Diga As pessoas A La Puerta É O que você Diga É La Bodorabga Você É tão Jealous E aí Pedro Foi um bom profissional Pedro Qual sua nota Para mim Por você Eu estou empregado Preciso fazer uma reciclagem No meu curso 10 barra 10 Você é um santo Tchau 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 Uma música anos 70, né? Pronto, cheguei no local aqui com o caminhão. Amanhã eu vou ver se eu tiro mais horas para poder jogar esse jogo aqui, Pedro. Vamos ver se amanhã vai tudo certo, se eu não precisar ir no U com a minha mulher de novo. Ao invés de começar Live as 7, como eu sempre começo, eu vou tentar começar mais cedo. Tentar mais 5, tentar jogar mais. O jogo não é muito grande não, eu achei que esse jogo fosse maior, sabia? É uma campanha de mais ou menos 50 horas. Mas pode estender até 200, dependendo do que você estiver fazendo no jogo, sabe? Se você quiser fazer ele o mais completo possível, todas as missões e tudo mais, dá para poder... Vamos pegar esse caminhãozinho daqui. Não, tem um carro. Eu pego um caminhãozinho, mas porra, tem um SUV, né? Aqui pegar um caminhãozinho, tem um SUV, não é não? Não, tem um carro. Ele tem um carro muito tecnológico, né? Eles estão testando alguma coisa lá em cima, tem que ser isso. Agora, voltar para trabalho. O TPI conglomerado não é crescente. Só um homem responsável. Tentamente, sim. Mas eu vou começar a pegar toda a informação que eu posso conseguir com o Maricorda ao mesmo tempo. Eu tenho um faiado aqui em algum lugar. Eu sou um faiado. Eu sou um faiado. Eu sou um faiado. Eu sou um faiado. Pô, cadê o kit boy, cara? Tô sentindo falta do kit boy. Tiki também sumiu hoje O Collector tá pouco ativo no chat Isso porque vocês estão descansados, hein Dormindo a tarde toda Sai da minha frente O Kitboy, Pedro, ele me pediu muito pra poder jogar esse jogo aqui, cara Me pediu muito Pensei o quê? Vai ficar aqui comigo direto, né Porque tá querendo ver eu jogar Vai querer se meter pra optar na gameplay Ficar aqui comigo, né Ficar aqui 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 Afundar cargueiro Calma aí Cargueiro ou alto mar Eita, agora eu já não sei o que fazer Alto mar seria helicóptero Mas submarino Cargueiro Eu acho que seria a gente usando um cargueiro Ai cara, eu tô preocupado Eu vou fazer merda Tá, vamos de helicóptero Se bem que a tática que ele criou Tem a ver com o cargueiro A tática A Eu vou morrer Fotografar navio Investigar as rotas de fuga Verificar a segurança a bordo Escolher uma tática Pegar um mini submarino Obter transporte aéreo Agora eu vou ter que pegar um mini submarino E um helicóptero E a gente parte pra parada Para o depósito de fuga Wade aqui Foi malvado Na performance de seus tracos A fuga de fuga Seveu em seus pobres E eu me desculpe de dizer isso Mas eu não acho que ele vai se sentir normal De novo Você não pode ir para a união Você é a união, tá? E você pediu para nós, tá? Você olha pra eles, cara Smelta eles Smelta eles Smelta eles Trevor, Trevor Você está planejando um roubamento Em meu lugar de trabalho Você violou o Sr. Raspberry Jam E Deus só sabe o que mais Você é desculpado, Debra Olha, minha senhora e minha união Isso é tudo que eu tenho Então, por que não Por que não, por que não, por que não Deixe isso tudo irá Se você está confortável Com o que aconteceu com seu cousin Então, então seja Mas eu daria-lhe um banho E rinso-lo Não Não banho Nada de banho Limpinho, limpinho Rapaz, limpinho Então, vamos embora Missão cumprida Então, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Onde eu vou estar trazendo aí Mais vídeos de GTA Mostrando como fazer missão a missão Valeu Beijos Obrigado aí pela sua inscrição Obrigado pelo seu like Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E vou ganhar